O Salmo nos fala, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É maravilhoso, irmãos. Realmente, quando a gente entra na casa do Senhor, a gente tem que fazer uma análise que saia do nosso louvor, do nosso coração, dos nossos pensamentos, somente a ação de graças, louvores e gratidão a Deus. Vamos orar, então? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos pela obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, pois fomos resgatados, Senhor, comprados, Senhor, pelo sangue derramado na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, que tu possas abençoar todos aqueles que aqui estão, Pai, porque eles entraram por essas portas, Pai, com ação de graça, Senhor, com gratidão, Senhor, com suas mãos levantadas para os céus, com gratidão, agradecendo por tudo o que o Senhor fez por nós. Senhor, esse é o momento em que nós vamos colocar, depositar aqui, Senhor, nossas ofertas, nossos dízimos, e nós te agradecemos também por essa oportunidade, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas portas abertas de emprego, Senhor. Ó, meu Deus, pedimos que tu abras para aqueles que assim necessitam, Pai. Te agradeço também pela vida dos nossos irmãos empresários, daqueles, Senhor, que trabalham por conta própria, dos donos de casa, enfim, Senhor, todos que estão aqui, Senhor, que sejam, que participem da tua bênção, do teu favor e da tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.